Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Dois Mil Anos De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel Primeira Parte Capítulo 1 Dois Amigos Os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casario romano. As águas do Tibre, ladeando o aventino, deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo, enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas, sustidas por escravos musculosos e lépidos. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiros próximos, e as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com estrépito, ao sopro dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias que exibiam mármores preciosos no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade das suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto artístico e imponente. Era, de fato, a residência do senador Publio Lentulus Cornelius, homem ainda moço, que, à maneira da época, exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam, como descendente de antiga família de senadores e cónsulis da República. O Império, fundado com Augusto, havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e dignidades das famílias patrícias, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes na hierarquia social. Eram 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Publio Lentulus, em companhia do seu amigo Flamínio Severus, reclinado no triclínio, terminava o jantar, enquanto Lívia, a esposa, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca. O anfitrião era um homem relativamente jovem, aparentando menos de trinta anos, não obstante o seu perfil orgulhoso e austero, aliado à túnica de ampla barra purpúria, que impunha certo respeito a quantos se lhe aproximavam, contrastando com o amigo que, revestindo a mesma indumentária de senador, deixava entrever idade madura, iluminada de cãs precoces, em penhor de bondade e experiência da vida. Deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram ao peristilo por buscarem um pouco de oxigênio da noite cálida, embora o aspecto ameaçador do afirmamento prenunciasse chuva iminente. — A verdade, meu caro público, é que te consomes a olhos vistos! — exclamava Flamínio, pensativo. — Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo. Já recorreste a todos os facultativos no caso de tua filhinha? — Infelizmente! — retorquia o Patrício com amargura. — Já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. — Ainda nestes últimos dias, minha pobre Lívia levou-a a distrair-se em nossa vivenda de Tibur, procurando um dos melhores médicos da cidade que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência dos nossos dias. O facultativo não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentinha e pelo nosso paternal desespero. — Mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tibur presume tratar-se de um caso de lepra. — É uma presunção atrevida e absurda! — Entretanto, se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo, e são eles o instrumento de nossos trabalhos de cada dia. — É verdade, concordou Flamínio com a amargura. Um laivo de perspectivas sombrias transparecia na fronte dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. — E o pequeno Plínio? — Perguntou Públio, como desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. — Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Calpurni atrapalha-se a cada momento para satisfazer-lhe os caprichos dos doze anos incompletos. Às vezes é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. — Imagina que, num momento de reflexão própria da idade, borlando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma tirada de bigas realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do campo de Marte, obtendo um dos lugares de maior destaque. — Quando contemplo meus dois filhos, lembro-me sempre da tua pequena Flávia Lentulha, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. Públio ouvia o amigo, calado, como se a inveja lhe espicaçasse o coração carinhoso de pai. — Todavia, revidou, — Apesar de nossos projetos, os álgores não favorecem nossas esperanças, porque a verdade é que minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma dessas infelizes criaturinhas atiradas ao velabro. — Contudo, confiemos na magnanimidade dos deuses. — Dos deuses? — Repetiu Públio, com um mau disfarçado desalento. — A propósito desse recurso imponderável, tenho escogitado mil teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, tive ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Parmênides falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus, com as suas coisas misteriosas da alma. — Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte, ao teatro da vida, em outros corpos? — De modo algum. — Replicou Flamínio energicamente. Parmênides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. — Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. — Como poderíamos explicar a diversidade da sorte neste mundo? — Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do esquilino? — A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. — Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. — O que teria feito a pequena Flávia, nos seus sete anos incompletos, para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais? — Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? — Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? — Flamínio Severus meneou a cabeça como quem deseja afastar uma dúvida, mas, retomando o seu aspecto habitual, obtemperou com firmeza. — Fazes mal em alimentar semelhantes conjeturas no teu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas no culto venerável dos antepassados. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa regimentação política, a única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um. Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais com as maiores ameaças à infibratura do nosso ânimo, sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos, princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. — Já ofereceste algum sacrifício no templo depois de tão angustiosas dúvidas? — Tenho sacrificado aos deuses segundo os nossos hábitos. — Respondeu Públio compungidamente. — E ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. — Há muitos dias, ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. — Um sonho? Como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentulus recebeu a pergunta mergulhado em profundas cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora em bátegas pesadas, caía continuadamente, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-se na piscina que enfeitava o pátio do peristilo. Os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais que o forravam, prosseguindo na palestra amistosa. — Sonhos há — prosseguiu Públio — que se distinguem da fantasia. Tal a sua expressão de realidade retorquível. Voltava eu de uma reunião no Senado, onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo e, quando parecia divisar junto de mim a imagem de Temes, que guardamos no altar doméstico, considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava às pálpebras cansadas e doloridas. No entanto, vi a outros lugares reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Realidade ou sonho, não sei o que dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul, ao tempo da república. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgios Catilina, pois o via a meu lado, bem como a Cícero, que se me figuravam duas personificações, do mal e do bem. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado, e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da república. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas, onde decretei assassínios nefandos. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas de sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei, atemorizado, como se estivesse recressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso, a rede de infâmias perpetradas com a revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomínia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram, então, à frente dos meus olhos espantados. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhassem de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que, a muitos adversários políticos, mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Ai de mim que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel. Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento, experimentando, então, todos os tormentos e angústias da morte. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Acheronte, quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do averno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se, então, de minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços que me pareciam no recôndito do coração. Por quanto tempo estive, assim, prisioneiro desse martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado à figura celeste de Lívia, que, no meio desse vórtice de pavores, estendia-me as mãos fúgidas e carinhosas. Afigurava-se-me que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves, que me conduziram a um tribunal, onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas. Cãs respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu, emissários dos deuses para julgamento dos homens da terra. A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas que iluminavam, perante todos os presentes, os meus pensamentos mais secretos. Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis, porque sua destra pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade a fim de ouvir as sentenças supremas. Desnecessário será dizer-te do meu espanto e do meu receio diante desse tribunal que eu desconhecia, quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central me dirigiu a palavra exclamando. Públio Lentulus, a justiça dos deuses, na sua misericórdia, determina a tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que laves as nóduas de tuas culpas nos prantos remissores. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades. Não obstante, o berço de ouro que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, num instante preciso, possas ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas a regeneração integral de tua alma, porque chegará um momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada, em breves anos, à face escura da terra. A vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem, no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois, essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras. Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento e nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. A essa altura, a voz altiva do Patrício ia se tornando angustiada e dolorosa. Amargas comoções íntimas represavam-se-lhe no coração, atormentado por incoercível desalento. Flamínio Severos ouvia-o com interesse e atenção, rebuscando o meio mais fácil de lhe desvanecer impressões tão penosas. Sentia ímpetos de desviar-lhe o curso dos pensamentos, arrancando-lhe o espírito daquele mundo de emoções impróprias da sua formação intelectual, apelando para sua educação e para o seu orgulho. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia soptar as próprias dúvidas íntimas em face daquele sonho, cuja nitidez e aspecto de realidade o deixavam aturdido. Compreendia que era necessário primeiro restabelecer sua própria fortaleza de ânimo, entendendo que a lógica da brandura deveria ser o escudo de suas palavras, para esclarecimento do amigo que ele mais considerava irmão. Foi assim que, pousando a mão esguia e branca nos seus ombros, perguntou com amável doçura. E depois, que mais viste? Publio Lentulus, sentindo-se compreendido, recobrou energias novas e continuou. Depois das exortações daquele juiz severo e venerando, não mais lobriguei o vulto de Lívia ao meu lado, mas outras criaturas graciosas, envolvidas em péplos que me pareciam de neve translúcida. Confortavam-me o coração com seus sorrisos acolhedores e bondosos. Atendendo-lhes ao apelo carinhoso, senti que meu espírito regressava à terra. Observei Roma, que já não era bem a cidade do meu tempo. Um sopro de beleza estava reconstituindo a sua parte antiga, porque notei a existência de novos circos, teatros suntuosos, termas elegantes e palácios encantadores que meus olhos não haviam conhecido antes. Tive ocasião de ver meu pai entre os papiros e os pergaminhos estudando os processos do Senado tal qual se verifica hoje conosco e depois de implorar a bênção dos deuses no altar doméstico de nossa casa experimentei uma sensação de angústia no recesso de minha alma. Pareceu-me haver sofrido dolorosa comoção cerebral e fiquei adormentado numa vertigem indefinível. Não sei descrever literalmente o que se passou, mas despertei com febre alta, como se aquela digressão do pensamento pelos mundos de Morfeu me houvesse trazido ao corpo dolorosa sensação de cansaço. Ignoro o teu julgamento em face desta confidência amargurada e penosa, mas desejaria me explicasses algo a respeito. Explicar-te, obtemperou Flamínio, tentando imprimir a voz uma tonalidade de convicção enérgica. Bem sabes do respeito que me inspiram os álgores do templo, mas afinal o que te ocorreu não pode passar simplesmente de um sonho e tu não ignoras como devemos temer a imaginação dentro de nossas perspectivas de homens práticos. Por sonharem excessivamente os atenienses ilustres transformaram-se em escravos misérrimos, constituindo obrigação de nossa parte o reconhecimento da bondade dos deuses que nos concederam o senso da realidade, necessário às nossas conquistas e triunfos. Seria lícito renunciasses ao amor de ti mesmo e à posição de tua família tão somente levado pela fantasia? Públio deixou que o amigo discorresse abundantemente sobre o assunto, recebendo-lhe as exortações e conselhos, mas, depois, tomando-lhe as mãos generosas, exclamou angustiado. meu amigo, eu seria indigno da magnaminidade dos deuses se me deixasse conduzir ao sabor dos acontecimentos. Um simples sonho não me daria margem a tão dolorosas conjeturas, mas a verdade é que ainda te não disse tudo. Flamínio Severus franziu o sobrolho, rematando. Ainda não disseste tudo? Que significam essas afirmativas? No seu íntimo generoso, angustiosa dúvida fora já implantada com a descrição minuciosa daquele sonho impressionante e doloroso, e era com grande esforço que o seu coração fraternal trabalhava por ocultar ao amigo as penosas emoções que intimamente o atormentavam. Públio, mudo, tomou-lhe do braço, conduzindo-o às galerias do tablino localizado a um canto do peristilo, nas proximidades do altar doméstico, onde oficiavam os mais puros e mais santos afetos da família. Os dois amigos penetraram o escritório e a sala do arquivo com profundo sinal de respeitoso recolhimento. A um canto dispunham-se em ordem numerosos pergaminhos e papiros, enquanto, nas galerias, avultavam retratos de cera de antepassados e avoengos da família. Públio Lentulus tinha os olhos úmidos e a voz trêmula, como se profundas emoções o dominassem naquelas circunstâncias. Aproximando-se de uma imagem de cera, entre as muitas que ali se enfileiravam, chamou a atenção de Flamínio com uma simples palavra. — Reconheces? — Sim. — respondeu o amigo, estremecendo. — Reconheço essa efígie. Trata-se de Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno estrangulado há quase um século na Revolução de Catilina. — Faz precisamente noventa e quatro anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias, exclamou Públio com ênfase como quem está de posse de toda a verdade. — Repara bem os traços desta figura para verificares a semelhança perfeita que existe entre mim e esse longínquo antepassado. — Não estaria aqui a chave do meu sonho doloroso? O nobre Patrício observou a notável identidade de traços fisionômicos daquela efígie morta com o semblante do amigo presente. Suas vacilações atingiram o auge em face daquelas demonstrações alucinantes. Ia elucidar o assunto, encarecendo a questão da linhagem e da hereditariedade, mas o interlocutor, como se adivinhasse os mínimos detalhes de suas dúvidas, antecipou o julgamento exclamando. — Eu também participei de todas as hesitações que ferem o teu raciocínio, lutando contra a razão, antes de aceitar a tese de nossas conversações desta noite. A semelhança pela imagem, ainda mais extrema, é natural e é possível. Isto, porém, não me satisfaz plenamente. — Expedi nestes últimos dias um dos servos de nossa casa, a tal Ormina, em cujas adjacências possuímos antiga habitação, onde se guardava o arquivo do extinto, que fiz transportar para aqui. E, num movimento de quem estava certo de todos os seus conceitos, revirava nas mãos nervosas vários documentos, exclamando. — Repara estes papiros. São notas de meu bisavô acerca de seus projetos no consulado. Encontrei neste acervo de pergaminhos diversas minutas de sentenças de morte, as quais já havia observado nas minhas digressões do sonho inexplicável. Confronta estas letras. Não se parecem com as minhas? Que desejaríamos mais além destas provas caligráficas? — Há muitos dias vivo este obscuro dilema no íntimo do coração. — Serei eu Públio Lentulus Sura reencarnado? Flamínio Severus deixou pender a fronte com indisfarçável inquietação e indizível amargura. Numerosas haviam sido as provas da lucidez e da lógica do amigo. Tudo conspirava para que o seu castelo de explicações desmoronasse, fragorosamente, diante dos fatos consumados, mas procuraria novas forças a fim de salvaguardar o patrimônio das crenças e tradições dos seus maiores, tentando esclarecer o espírito do companheiro de tantos anos. — Meu amigo! murmurou, abraçando-o. — Concordo contigo em face desses acontecimentos alucinantes. O fato é dos que empolgam o espírito mais frio, mas não podemos arriscar nossas responsabilidades no rumo incerto das primeiras impressões. se ele nos parece a realidade, existem as realidades imediatas e positivas aguardando o nosso concurso ativo. Considerando as suas ponderações e acreditando mesmo na veracidade do fenômeno, não acredito devamos mergulhar o raciocínio nesses assuntos misteriosos e transcendentes. Sou avesso a essas perquisições, certamente em virtude das minhas experiências da vida prática. Concordando de modo geral com teu ponto de vista, recomendo-te não estendê-lo além do círculo de nossa intimidade fraternal, mesmo porque, não obstante a propriedade de conceitos com que me das testemunho da tua lucidez, sinto-te cansado e abatido nesse torvelinho de trabalhos do ambiente doméstico e social. Fez uma pausa nas suas observações como vidas, como quem raciocinasse procurando recurso eficaz para remediar a situação e sugeriu com doçura. Poderias descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. Existem ali regiões de clima adorável que operariam talvez a cura de tua filhinha, restabelecendo simultaneamente as tuas forças orgânicas. Quem sabe, esquecerias o tumulto da cidade, regressando mais tarde ao nosso meio com energias novas. O atual procurador da Judéia é nosso amigo. Poderíamos harmonizar vários problemas do nosso interesse e de nossas funções porquanto não me seria difícil obter do imperador dispensa dos teus trabalhos no Senado de modo a que continuasses recebendo subsídios do Estado enquanto permanecesse na Judéia. Que julgas a respeito? Poderias partir tranquilo, pois eu tomaria a meu cargo a direção de todos os teus negócios em Roma zelando pelos teus interesses e pelas tuas propriedades. Públio deixou transparecer no olhar uma chama de esperança e, como quem estivesse examinando intimamente todas as razões favoráveis ou contrárias à execução do projeto, ponderou. A ideia é providencial e generosa, mas a saúde de Lívia não me autoriza a tomar uma resolução pronta e definitiva. Por quê? Esperamos para breve o segundo rebento do nosso lar. E quando esperas esse advento? Dentro de seis meses. Interessa-te a viagem depois do inverno próximo? Sim. Pois bem, estarás então na Judéia precisamente daqui a um ano. Os dois amigos reconheceram que a palestra havia sido longa. Cessara o aguaceiro. O firmamento esplendia de constelações lavadas e límpidas. Iniciara-se já o tráfego das carroças barulhentas com os gritos pouco amáveis dos condutores, porque na Roma imperial as horas do dia eram reservadas de modo absoluto ao tráfego dos palanquins patrícios e ao movimento dos pedestres. Flamínio despediu-se comovidamente do amigo, retomando a liteira suntuosa com o auxílio dos seus escravos prestos e hercúleos. Públio Lentulus, tão logo se viu só, encaminhou-se ao terraço, onde corriam céleres às brisas da noite alta. A claridade do luar opulento contemplou o casario romano espalhado pelas colinas sagradas da cidade gloriosa. Espraiou os olhos na paisagem noturna, considerando os problemas profundos da vida e da alma, deixando pender a fronte entristecido. Incoercível tristeza dominava-lhe o ânimo voluntarioso e sensível, enquanto uma onda de amor próprio e de orgulho lhe sopitava as lágrimas íntimas do coração atormentado por angustiosos pensamentos. Capítulo 2 Um Escravo Desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo, em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. A facilidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados mistérios de ordem doméstica, inclusive os da própria educação e instrução, havia determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias, porquanto a disseminação dos artigos de luxo vindos do Oriente, aliada à ociosidade, amolecera as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas, encaminhando-as para as frivolidades da indumenta, para as intrigas amorosas, a preludiar a mais completa desorganização da família no esquecimento de suas tradições mais apreciáveis. Contudo, algumas casas haviam resistido heroicamente a essa invasão de forças perversoras e criminosas. Mulheres havia, ao tempo, que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares, de quantas as tinham antecedido no labor construtivo das gerações de tantas almas sensíveis e nobres. As esposas de Públio e Flamínio eram desse número. Criaturas inteligentes e valorosas, ambas fugiam da onda corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simplicidade. As últimas expressões do inverno já haviam desaparecido no ano de 32, entornando pela terra primaveril e alegre uma taça imensa de flores e perfumes. Num dia claro e ensolarado, vamos encontrar Lívia e Calpurnia na residência da primeira em amável palestra, enquanto dois rapazinhos desenham distraídamente a um canto da sala. As duas senhoras organizam aprestos de viagem, corrigindo defeitos de algumas peças de lã e trocando impressões íntimas à meia-voz, em tom amigo e discreto. Em dado momento, os dois meninos alcançam um dos quartos contíguos, enquanto Lívia chama a atenção da amiga nestes termos. — Teus pequenos não têm hoje os exercícios habituais? — Não, minha boa Lívia, respondeu Calpurnia, com delicadeza fraternal, adivinhando-lhe as intenções. — Não só Plínio, mas também a gripa, consagraram o dia de hoje a doentinha. adivinham as suas vacilações e escrúpulos maternos, considerando a boa saúde dos nossos filhinhos, mas os teus receios são infundados. — Sabem os deuses, todavia, como tenho vivido nesses últimos tempos, desde que ouvi a opinião franca e sincera do médico de Tibor. — Bem sabes que para ele o caso de minha filha é mal doloroso e sem cura. — Desde então, toda a minha vida tem sido uma série de preocupações e martírios. Tomei todas as providências para que a pequena fosse isolada do círculo de nossas relações, atendendo aos imperativos da higiene e a necessidade de circunscrever com o nosso próprio esforço a moléstia terrível. — Mas quem te diz que o mal é incurável? Acaso semelhante opinião proveio da palavra infalível dos deuses? Não sabes quanto é enganosa a ciência dos homens? Há tempos, ambos os meus filhinhos adoeceram com febre insidiosa e destruidora. Chamados os médicos, observei que eles se revezavam no mistério de salvar os dois enfermos sem resultados apreciáveis. Depois refleti melhor na providência dos céus e imediatamente ofereci um sacrifício no templo de Castor e Pollux, salvando-os de morte certa. Graças a essa providência hoje os vejo sorridentes e felizes. Agora não tem somente a pequena Flávia, mas também o pequenino Marcos. Aconselho te fazeres o mesmo, recorrendo aos deuses gêmeos. É verdade, minha boa Calpurnia. Assim farei antes de nossa partida próxima. E por falar na viagem, como te sentes em face desta mudança imprevista? Bem sabes que tudo farei pela tranquilidade de Públio e pela nossa paz doméstica. Há muito noto Públio abatido e doente, em razão de suas lutas exaustivas ao serviço do Estado. Jovial e expansivo de tempos a esta parte, tornou-se taciturno e irritadiço. Enerva-se com tudo e por tudo, acreditando eu que a saúde precária de nossa filhinha contribua decisivamente para sua misantropia e mau humor. Considerando essas razões, disponho-me com satisfação a acompanhá-lo à Palestina, pesando-me apenas no íntimo a circunstância de ser obrigada, ainda que temporariamente, a afastar-me da tua intimidade e dos teus conselhos. Folgo de assim te ouvir, porque a nós nos compete examinar a situação daqueles que o nosso coração elegeu para companheiros de toda a vida, tudo envidando por suavizar-lhes os aborrecimentos do mundo. Públio é um bom coração, generoso e idealista, mas como Patrício, descendente de família das mais ilustres da república, é vaidoso em demasia. Homens dessa natureza requerem grande senso psicológico da mulher, sendo justo e necessário que aparente desigualdade absoluta de sentimentos, de modo a poderes conduzi-los sempre pelo melhor caminho. Flamínio deu-me a conhecer todas as circunstâncias da tua permanência na Judéia, mas alguns pormenores existem que eu ainda desconheço. Ficarás de fato em Jerusalém? Sim. Públio deseja que nos fixemos na mesma residência do seu tio Sálvio em Jerusalém, até que possamos eleger o melhor clima da província, de maneira a beneficiar a saúde de nossa filhinha. Está bem, exclamou Calpurnia, assumindo ares da maior descrição. Em face da tua inexperiência, sou obrigado a esclarecer o teu espírito, considerando a possibilidade de quaisquer complicações futuras. Lívia surpreendeu-se com a observação da amiga, mas, toda a ouvidos, revidou impressionada. Mas o que queres dizer? Sei que não tens um conhecimento mais acurado dos parentes de teu marido, que há tanto tempo se conservam ausentes de Roma. Murmurou Calpurnia, com as minudências características do espírito feminino. E constitui um dever de amizade aclarar o teu espírito, a fim de não te conduzires com demasiada confiança por onde passares. O pretor Sálvio Lentulus, que há muitos anos foi destituído do governo das províncias e agora tem simples atribuições de funcionário junto do atual procurador da Judeia, não é bem um homem idêntico a teu marido, que se tem certos defeitos de família, é um espírito muito franco e sincero. Eras muito jovem quando se verificaram acontecimentos deploráveis em nosso ambiente social, com referência às criaturas com quem agora vais conviver. A esposa de Sálvio, que ainda deve ser uma mulher moça e bem cuidada, é irmã de Cláudia, mulher de Pilatos, a quem teu marido vai recomendado, em caminho da alta administração da província. Em Jerusalém vais encontrar toda essa gente de costumes bem diferentes dos nossos e precisas pensar que vais conviver com criaturas dissimuladas e perigosas. Não temos o direito de reprovar os atos de ninguém, a não ser em presença daqueles que consideramos culpados ou passíveis de recriminações, mas devo prevenir-te de que o imperador foi compelido a designar essa gente para serviços no exterior, considerando graves assuntos de família na intimidade da corte. Que os deuses me perdoem as observações da ausência, mas é que na tua condição de romana e mulher de senador ainda jovem, serás homenageada pelos nossos conterrâneos distantes, homenagens que receberás em sociedade como ramalhetes de rosas cheios de perfume, mas também cheios de espinhos. Lívia ouviu a amiga entre espantada e pensativa exclamando em voz discreta como quem quisesse desfazer uma dúvida. Mas o pretor Sálvio não é homem idoso? Estás enganada. É pouco mais moço que Flamínio, mas os seus apuros de cavalheiro fazem da sua personalidade um tipo de soberba aparência. Como poderei levar a bom termo os meus deveres no caso de me cercarem as perfídias sociais tão comuns em nosso tempo sem agravar o estado espiritual de meu esposo? Confiemos na providência dos deuses. Murmurou Calpurnia, deixando transparecer a fé magnífica do seu coração maternal. Mas as duas não conseguiram prosseguir na conversação. Um ruído mais forte denunciava a aproximação de Públio e Flamínio, que atravessavam o vestíbulo procurando-as. Então? Exclamou Flamínio, bem-humorado, assomando a porta com um malicioso sorriso. Entre a costura e a palestra deve sofrer a reputação de alguém nesta sala, porque já dizia meu pai que mulher sozinha pensa sempre na família. Mas se está com outra, pensa logo nos... outros. Um riso sadio e geral coroou as suas palavras alegres, enquanto Públio exclamava contente. Estejamos sossegados, minha Lívia, porque tudo está pronto e a nosso inteiro contento. O imperador prontificou-se a auxiliar-nos generosamente com as suas ordens diretas e daqui a três dias uma galera nos esperará nas cercanias de Hóstia, de modo a viajarmos tranquilamente. Lívia sorriu satisfeita e confortada, enquanto do apartamento da pequena Flávia assomavam duas cabeças risonhas, preparando-se Flaminho para receber nos braços de uma só vez os dois filhinhos. Venham cá, ilustres marutos, porque fugiram ontem das aulas. Hoje recebi queixa do ginásio, nesse sentido, e estou muito contrariado com esse procedimento. Plínio e Agripa ouviram a reprimenda paterna, desapontados, respondendo o mais velho com humildade. Mas papai, eu não sou culpado. Como o senhor sabe, o Plínio fugiu dos exercícios, obrigando-me a sair para procurá-lo. Isso é uma vergonha para você, Agripa, exclamou Flaminho paternalmente. Sua idade não permite mais a participação nas traquinadas do seu irmão. Ia a cena nessa altura, quando Calpurnia interveio apaziguando. Tudo está muito certo, mas teremos de resolver o assunto em casa, porque a hora não comporta discussões entre pai e filhos. Ambos os meninos foram beijar a mão materna, como se lhe agradecessem a intervenção carinhosa. E daí, há minutos, despediam-se as duas famílias com a promessa de Flaminio, no sentido de acompanhar os amigos até Hóstia, nas proximidades da Foz do Tibre, no dia do embarque. Decorridas aquelas setenta e duas horas de azáfama e preparativos, vamos encontrar nossos personagens numa galera confortável e elegante nas águas de Hóstia, onde ainda não existiam as construções do porto, ali de ficadas mais tarde por Cláudio. Plínio e Agripa ajudavam a acomodar a pequena enferma no interior, instigados pelos pais, que os preparavam desde cedo para as delicadezas da vida social, enquanto Calpurnia e Lívia instruíam uma serva a respeito da instalação do pequenino Marcos. Públio e Flaminio trocavam impressões à distância, ouvindo-se a recomendação do segundo, que elucidava o amigo confidencialmente. Sabes que os súditos conquistados pelo império muitas vezes nos olham com inveja e despeito, tornando-se preciso nunca desmerecermos da nossa posição de patrícios. Algumas regiões da Palestina, segundo os meus próprios conhecimentos, estão infestadas de malfeitores e é necessário estejas precavido contra eles, principalmente na tua marcha em demanda de Jerusalém. Leva contigo, tão logo a portes com a família o maior número de escravos para a tua garantia e dos teus e, na hipótese de ataques, não hesites em castigar com severidade e aspereza. Públio recebeu a exortação atenciosamente e, daí a minutos, movimentavam-se ambos no interior da nave, onde o viajante interpelava o chefe dos serviços. Então, Aulus, tudo está pronto? Sim, ilustríssimo. Apenas aguardamos as vossas ordens para a partida. Quanto aos nossos trabalhos, podeis ficar tranquilo, porque escolhi a dedo os melhores cartagineses para o serviço de remos. Com efeito, começaram ali as últimas despedidas. As duas senhoras abraçavam-se com lágrimas internecidas e afetuosas, enquanto se expressavam promessas de perene lembrança e votos aos deuses pela tranquilidade geral. Derradeiros abraços comovidos e largava a galera suntuosa, onde a bandeira da águia romana tremulava orgulhosa, ao sopro suave das virações marinhas. Os ventos e os deuses eram favoráveis, porque, em breve, ao esforço ecúleo dos escravos no ritmo dos remos poderosos, os viajantes contemplavam de longe a fita esverdeada da costa italiana, como se avançassem na massa líquida para as vastidões insondáveis do infinito. Transcorria a viagem com o máximo de serenidade e calma. Publio Lentulus, não obstante a beleza da paisagem na travessia do Mediterrâneo e a novidade dos aspectos exteriores, considerada a monotonia dos seus afazeres na vida romana, junto dos numerosos processos do Estado, tinha o coração cheio de sombras. De balde, a esposa, procurava aproximar-se do seu espírito irritado, buscando tanger assuntos delicados de família, com o fim de conhecer e suavizar-lhe os íntimos de sabores. Experimentava ele a impressão de que caminhava para emoções decisivas do desenrolar de sua existência. Conhecer a parte da Ásia, porque, na primeira mocidade, havia servido um ano na administração de Esmirna, de modo a integrar-se da melhor maneira no mecanismo dos trabalhos do Estado, mas não conhecia Jerusalém, onde o esperavam como legado do imperador para a solução de vários problemas administrativos de que fora incumbido junto ao governo da Palestina. Como encontraria o tio Sálvio, mais moço que seu pai? Há muitos anos não o via pessoalmente. Entretanto, era pouco mais velho do que ele próprio. E aquela fúlvia, leviana e caprichosa, que lhe desposara o tio no torvelinho dos seus numerosos escândalos sociais, tornando-se quase indesejável no seio da família? Recordava mais íntimos pormenores do passado, abstendo-se, todavia, de comunicar à mulher as mais penosas expectativas, refletindo, igualmente, na situação da esposa e dos dois filhinhos, encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia, na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros, considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas. Entre as suas cismas e as preces da esposa, estava a terminar a travessia do Mediterrâneo, quando chamou a atenção do seu servo de confiança nestes termos. Comênio, dentro em pouco estaremos às portas de Jerusalém. Mas, antes que isso se verifique, temos de realizar pequena marcha, depois do ponto de desembarque, reclamando-se muito cuidado de minha parte com relação ao transporte da família. Esperam-se alguns representantes da administração da Judéia, mas certamente estaremos acompanhados dos teus cuidados, pois vamos aportar a região para mim desconhecida e estrangeira. Reúne todos os servos sob as tuas ordens de modo a garantirmos absoluta segurança pelo caminho. Senhor, contai com o nosso desvelo e dedicação. Respondeu o servidor entre respeitoso e comovido. No dia imediato, Púbrio Lentulus e Comitiva desembarcavam em pequeno porto da Palestina, sem incidentes dignos de menção. Esperavam-no, além do legado do procurador, alguns lectores e numerosos soldados pretorianos, comandados por Sulpício Tarquíneos, munido de todos os aprestos e elementos exigidos para uma viagem tranquila e confortável pelas estradas de Jerusalém. Após o necessário repouso, a caravana pôs-se a caminho, parecendo antes expedição militar que transporte de simples família, através das estações periódicas de descanso. As armaduras dos cavalos, os capacetes romanos reluzindo ao sol, os trajes extravagantes, palanquins enfeitados, animais de tração e os carros pesados da bagagem davam ideia de expedição triunfal, embora as afamada e silenciosa. Ia a caravana a bom termo quando, nas proximidades de Jerusalém, ocorre um imprevisto. Um corpo sibilante cortou o ar fino e claro, alojando-se no palanquim do senador, ouvindo-se ao mesmo tempo um grito estridente e lamentoso. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros. Entre os carros e os animais que pararam assustados, numerosos escravos rodeiam os senhores, buscando, com precipitação, interar-se do fato. Sulpício Tarquíneos, num golpe de vista, dá largas ao galope da montada, buscando prender um jovem que se afastava, receoso, das margens do caminho. E, culpado ou não, foi um rapaz dos seus dezoito anos apresentado aos viajantes para a punição necessária. Publio Lentoulos recordou a recomendação de Flamínio momentos antes da partida e, sopitando os seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, resolveu prestigiar a sua posição e autoridade aos olhos de quantos houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Ordenou providências imediatas aos lectores que o acompanhavam e, ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol apino e, sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastassem sem comiseração o rapaz pela sua leviandade. A cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam, compungidos, o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço que gemia em soluços dolorosos sob o látego despótico e cruel. ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice. Basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. O senador considerou, então, a sua severidade excessiva e rigorosa. Ordenou a suspensão do castigo doloroso, mas, a uma pergunta de sulpício, quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado. Para as galeras! Os presentes estremeceram, porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. O desventurado amparava-se exânime nas mãos dos centuriões que o rodeavam, porém, ao ouvir as três palavras da sentença condenatória, deitou ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio supremo e de supremo desprezo. No âmago de sua alma coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera, mas a caravana pôs-se novamente a caminho, entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras, ao movimento dos cavalos fogosos e irriquietos. A chegada a Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota. A novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças, no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Pilatos e sua mulher encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador, que ia, como legado de Tibério, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Sálvio Lentulus e a esposa, Fúvia Prócula, receberam os parentes com aparato e prodigalidade. Homenagens numerosas foram prestadas a Públio Lentulus e sua mulher, salientando-se que Lívia, fosse em razão das advertências de Calpurnia ou em vista de sua acuidade psicológica, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma, experimentando, no íntimo, dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado, não obstante a viagem exaustiva, mas, ao mesmo tempo, torturava-se, percebendo que Fúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los sempre com carinho e bondade. Notara que, ao lhe apresentar a filhinha enferma, a Patrícia vaidosa fizera um movimento instintivo de recuo, afastando sua Aurélia, filha única do casal, do contato com a família, apresentando pretextos inaceitáveis. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali, calculando os sacrifícios que a situação exigiria do seu coração sensível e carinhoso. E não era somente o quadro familiar nos seus detalhes impressionantes que lhe torturava a mente trabalhada de expectativas pungentes. Deparando-se-lhe Pôncio Pilatos no próprio momento de sua chegada, sentira no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo. Forças ignoradas do mundo intuitivo falavam ao seu coração de mulher como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas aspérrimas dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família na sua espiritualidade, pode, muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Públio Lentulus, ao contrário, não experimentou as mesmas emoções da companheira. A diversidade do ambiente modificara-lhe um tanto as disposições íntimas, sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. No segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia, onde se aquartelavam contingentes das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores no templo famoso de Jerusalém, foi procurado por um homem humilde e relativamente moço que apresentava como credencial tão somente o coração aflito e carinhoso de pai. Obedecendo mais aos imperativos de ordem política que ao sentimento de generosidade do coração, o senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo-o no seu gabinete privado disposto a ouvi-lo. Um judeu pouco mais velho que ele próprio em atitude de respeitosa humildade e expressando-se dificilmente de modo a fazer-se compreendido, falou-lhe nestes termos. Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo, não obstante numerosos membros de minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei. Ouso vir até vós reclamando o meu filho Saúl, preso a três dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saúl é o meu primogênito e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade em face de sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprido. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, revidando com o orgulho característico das suas resoluções. Como ousa discutir minhas determinações quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações desta natureza. Mas, senhor, eu sou o pai. Se o és, por que fizeste de teu filho um vagabundo e um inútil? Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saúl a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente. André de Gioras mirou Públio Lentulus de alto a baixo, ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia em face daquela recusa formal e inapelável, mas, desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza. Senador, eu decido a minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. com os vossos poderes e prerrogativas podeis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame, mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Plantastes agora uma árvore de espinhos cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível, porque a minha vingança pode tardar, mas, como a vossa alma inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. O judeu não esperou a resposta do seu interlocutor, amargamente emocionado com a veemência daquelas palavras, saindo do recinto a passo firme e de rosto erguido, como se houvesse obtido os melhores resultados da sua curta e decisiva entrevista. Num misto de orgulho e ansiedade, Publio Lentulus experimentou, naquele instante, as mais variadas camas de sentimento adorminar-lhe o coração. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirara em rosto as mais duras verdades, experimentando, simultaneamente, o desejo de chamá-lo a si, prometendo-lhe o regresso do filho querido, a quem protegeria com o seu prestígio de homem de estado. Mas a voz se lhe sumiu na garganta, naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade. Dolorosa opressão paralisou-lhe as cordas vocais, enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras candentes e amarguradas. Uma série de reflexões penosas enfileirou-se no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimentos. Também ele não era pai e não procurava reter os filhinhos perto do coração. Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso. Recordou o sonho inexplicável que, relatado a Flamínio, fora a causa indireta da sua vinda para a Judéia e considerou as lágrimas de compunção que derramara em contato com o turbilhão de lembranças perniciosas da sua existência passada em face de tantos crimes e desvios. Retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco, ordenando que trouxessem o jovem Saúl à sua presença com a urgência que o caso requeria a fim de recambiá-lo à casa paterna e modificando dessa forma as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Suas ordens foram expedidas sem delongas. Todavia esperava o desagradável surpresa com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhantes serviços. O jovem Saúl desaparecera do cárcere fazendo crer numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram transmitidos à autoridade superior sem que Públio Lentulus viesse a saber que os maus servidores do Estado negociavam muitas vezes os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos que operavam nos centros mais populosos da capital do mundo. Informado de que o prisioneiro se evadira o senador sentiu a consciência aliviada das acusações que lhe pesavam no íntimo. Afinal, pensou, tratava-se de caso de somenos importância, porquanto o rapaz distante do cárcere procuraria imediatamente a casa paterna. E, consolidando sua tranquilidade, expediu ordens aos dirigentes do serviço de segurança, recomendando-os se abstivessem de qualquer perseguição ao foragido, a quem se levaria oportunamente o indulto da lei. O caminho de Saúl, todavia, fora bem outro. Em quase todas as províncias romanas funcionavam terríveis agrupamentos de malfeitores que, vivendo à sombra da máquina do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciências. O moço judeu, na sua juventude promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos escravocratas de Roma, em companhia de muitos outros, foi embarcado no antigo porto de Jope, com destino à capital do Império. Antecipando-nos na cronologia de nossas narrativas, vamos encontrá-lo, daí há meses, num grande tablado, perto do fórum, onde se alinhavam em penosa promiscuidade, homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez, tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado ao pescoço. Olhos, chispando sentimentos de vingança, lá se encontrava Saúl, seminu, um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça e com os pés descalços, levemente untados de gesso. Junto daquela massa de criaturas desventuradas, passeava um homem de ar ignóbio e repulsivo, que exclamava em voz gritante para a multidão de curiosos que o rodeava. Cidadãos, tende a bondade de apreciar. Como sabeis, não tenho pressa em dispor da mercadoria, porque não devo a ninguém, mas aqui estou para servir aos ilustres romanos. E, detendo-se no exame desse ou daquele infeliz, prosseguia na sua arenga grosseira e insultuosa. Veja este mancebo. É um exemplar soberbo de saúde, frugalidade e docilidade. Obedece ao primeiro sinal. Atentai bem para o aprumo de sua carne firme. Doença alguma terá força sobre o seu organismo. Examinai este homem. Sabe falar o grego corretamente e é bem feito da cabeça aos pés. Nesses pruridos de negocista, continuou a propaganda individual em face da multidão de compradores que o assediava, até que tocou a vez do jovem Saúl, que deixava transparecer no aspecto miserável os seus ímpetos de cólera e sentimentos tigrinos. Atentai bem neste mancebo. Acaba de chegar da Judéia como o mais belo exemplar de sobriedade e saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras deste meu lote de hoje. Reparai na sua mocidade, ilustres romanos. Dar voluei ao preço reduzido de cinco mil sextércios. O jovem escravo contemplou o mercador com a alma esfervilhante de ódio e alimentando intimamente as mais ferozes promessas de vingança. Seu semblante judeu impressionou a multidão que estacionava na praça aquela manhã porque um intenso movimento de curiosidade lhe cercou a figura interessante e originalíssima. Um homem destacou-se da multidão procurando o mercador a quem se dirigiu a meia-voz nestes termos. Flacos, meu senhor necessita de um rapaz elegante e forte para as bigas dos filhos. Esse jovem me interessa. Não darias ao preço de quatro mil sextércios? Vá lá, murmurou o outro em tom de negócio. Meu interesse é bem servir a ilustre clientela. O comprador era Valério Brutus, capataz dos serviços comuns da casa de Flamínio Severus, que o incumbira de adquirir um escravo novo e de boa aparência, destinado ao serviço das bigas dos filhos nos grandes dias das festas romanas. Foi assim que, imbuído de sentimentos ignóbeis e deploráveis, Saúl, o filho de André, foi introduzido pelas forças do destino junto de Plínio e de Agripa na residência da família Severus no coração de Roma ao preço miserável de 4.6 tercios. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!